O primeiro game é aí, o Nicolas foi o grande campeão. Nossa, mano. Nossa. O cabelo levou. É o Nicolas. Salve, galera. Final do game agora aqui em Porto Alegre, na pista da Orla. Vai ser o Gabriel contra o Nicolas. Jóquim pra ver quem começa. Aê. Gabriel começa. Vamos ver quem vai ser aí o campeão desse game. E é nóis. Tamo junto. Sem mania. Letra pro Nicolas. S. Nossa, que mensagem. Que mensagem. Letra pro Nicolas. SK. Viuzão na base. Vamos, Nicolas. SK. S.K.A. pro Nicolas. Apesar desse game. Pé no chão. Pé no chão. Volta. Errou, errou, errou. Errou, errou, errou. Errou, vai. É sério, você dá um tipo ou ele é um olho de pé. Volta aí, volta aí, volta aí. Tem uns caras vinhos da mão dele. Tem uns caras vinhos da mão dele. Tchau. Nolišovic? Nolišovic Nolišovic Nolišovic, atrás Vyčetemo Vyčetemo Vyčeteno 44 Vyčeteno užite Glama встреч Vyčeteno Glam Picara Brake dance! Brake! Valeu, va-le-u-o! Vai, valeu! Bom dia! Acabou! L calibre! Lítra para o Nicolas S-K-A-T Da sua vez, Nicolas Tá me dando adversário aí, né? Tá me dando dica aí, né? Tá passando dica ali, ó Mais uma chance, mais uma chance, Fico Dá quase, dá quase, dá quase Pra casa? Pra casa? Vai, 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 bora Falei, Igor, não Falei, Igor, não Falei, Igor Mas nem se eu quisesse eu ganhar a bicicleta Ó, mais um Pra casa Vai, só mais uma, só porque chegou na final, vai Galera, esse foi o game O vencedor, o campeão foi o Gabriel E o Nicolas aí, ó, mandou várias manobras Respondeu bem aí as tricks Mas quem levou foi o Gabriel Parabéns, foi um game acirrado Pra fechar aí o game da Skating Nation E da LB E é isso, tamo junto Obrigado aí a todos Se inscreva no canal, deixe o seu like E é nóis E ó, seguinte O ganhador ganha um parabéns Parabéns Eu achei que era um shake É isso aí, parabéns Não, de repente o trick dele é alguma coisa Skating Nation Vai ser o ganhador Mas é isso Obrigado, Bruno Tamo junto Obrigado aí, valeu Valeu Valeu, representado Você também Falou bastante, ajudou bastante também E é isso Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha Segue geral também no Instagram Que é muito importante E é nóis Até o próximo vídeo Gostou do game? Comenta Tamo junto Tchau